Será que você é só mais uma na agenda daquele carinha que você tá saindo? Eu tô aqui pra você não ser só mais uma, porque afinal você é única, especial, exclusivíssima, não existe outra igual a você. E eu vou te dar uma dica aqui praticissíssima pra você se diferenciar, pra você se destacar e não ser só mais uma na agenda desse carinha aí. Sabe por quê? É o seguinte, uma coisa que passa na cabeça dos homens, vou te falar aqui de mente masculina, sim. Os homens sim têm reclamado, pelo menos eu tenho ouvido isso de vários homens, porque eu pergunto, eu saio por aí perguntando em todos os lugares do mundo, inclusive, o que os homens acham das mulheres, o que eles acham dos encontros que eles estão tendo com as mulheres. Começa a filmar isso aí, né? Vou começar a filmar eu perguntando pros caras e eles respondendo isso aí. Por que os encontros não vão adiante na visão deles e vários me respondem? Ah, Luísa, tanto faz, sai com a fulana ou com a ciclana, no fim é tudo igual. Mulher veste tudo igual, tem a mesma cor de cabelo, usa o cabelo tudo igual, fala a mesma coisa, é tudo sempre o mesmo assunto. Eu não vou pra um encontro, é difícil ir pra um encontro. Fala dos homens, entenda aqui que eu estou te contando o que os homens falam. E aí ele fala o seguinte, é difícil ir pro encontro que eu falo assim, caramba, que mulher legal, que mulher interessante, que conteúdo massa, que conversa legal que nós tivemos. E aí eu fico me perguntando, cara, o ser humano nem um é igual o outro. Nós somos todos seres humanos diferentes e principalmente nós somos seres humanos interessantíssimos. Você é uma mulher muito interessante, uma mulher incrível, tem várias histórias de vida aí que se você não tá contando, vamos lá contar sua história de vida porque eu sei que você tem histórias maravilhosas aí. E é isso que eu fico me questionando, sabe? Porque nós não estamos conseguindo colocar pros outros, pra fora, pro mundo, que nós somos essa pessoa super interessante e diferenciada, exclusivíssima, nunca vista antes nessa face da terra. E aí entramos agora nesse lugar aqui de um chocolate quente que o Léo me fez andar, sei lá, um quilômetro até chegar aqui, só porque ele queria esse chocolate quente. E eu ainda falei pra ele, lindo, tem um chocolate quente ali, ó, perto de onde a gente tava, ele, não, eu quero aquele. O que faz um homem, o que faz um homem falar, eu quero aquela mulher? E aí quando a gente chegou aqui, cara, o trem não é barato, né? E é isso, cara, você tem que ser esse chocolate quente que os homens estão procurando, porque aqui não é barato, é um lugar diferenciado, foi longe, porque não tem vários na cidade não. Longe, né? Um quilômetro, é de boa. No frio, ventando na cara e sem estar mais agasalhada, já começa a complicar. Mas beleza, foi até perto, ok. Mas ele podia ter comprado qualquer outro chocolate quente e ele insistiu de que ele queria este. E ele passou o dia falando desse chocolate quente. Isso acontece quando o homem tá o quê? Apaixonado. Acontece quando ele encontra aquela mulher que é super diferenciada. Tô aqui me perguntando. Quando você me conheceu, você ficava também pensando assim, ai, queria encontrar a Luísa? Sim, perguntei pra todo mundo, já que a Luísa, o que será que ela tá fazendo? Não, Lili, fala sério. Eu quero ir pra casa do Bruno e falar uma menina pra frente da tua casa. Não, fala sério, é verdade? Obrigado, mas era. Não lembro, mas era. Vamos cancelar o canal então, né? Vamos parar de trabalhar com isso aqui. Era dia dos namorados, o Léo tava já querendo se aproximar ali, era dia dos namorados. Ele, não, é um piquenique da galera, ele que tinha organizado tudo. Mas eu quero te mostrar, olha só, como você pode ser, eu quero que você traga um insight aqui nos comentários pra mim de como você pode ser esse chocolate aqui. Tô aqui voltando a parte, que é o chocolate deste lugar. Olha o chocolate deste lugar. Olha aqui. Olha isso. Olha as cores, olha o formato. Não tem outro chocolate no mundo como este? Olha isso. E aí? E aí? E aí? Como faz pra ser este chocolate incomparável, memorável, que um cara fale, eu quero aquele chocolate quente. Eu quero que você seja esse chocolate quente diferenciado. Chocolate quente não, chocolate qualquer. Mas diferenciado. E você só consegue ser esse super chocolate diferenciado quando você tá trabalhando no seu palco, desenvolvendo as suas habilidades únicas. Então vá lá, corra atrás de trabalhar isso aí. É, vamos encerrar o vídeo por aqui mesmo, mas você já entendeu o recado, né? Deixa seu like pra mim, porque eu tô aqui enquanto o povo tá fechando a loja. É por você. É por você. Deixa seu like pra gente fazer mais mulheres se tornarem chocolates exclusivos. Um beijo. Chocolate é tão bom, tão bom, que enquanto eu gravei o vídeo, o Léo tomou tudo e não deixou um gole pra mim. Alô, produção? Sacanagem isso aí, hein? Eu comprei pra você. Comprou pra mim? Vai fazer em casa.